Oi galera, bom, prometo que hoje eu vou arrumar uma solução pra colocar esses vídeos no canal, todos em ordem, porque não sei o que aconteceu com o meu editor, que ele realmente não está funcionando. Aí eu já arrumei outra solução, que na realidade hoje no café da manhã, eu falei, ah, posso fazer pelo outro editor? Vou tentar. Então, essa semana foi uma semana de altos e baixos, mas o bacana é que em todo momento eu consegui me manter positiva. Meu, não adianta se desesperar que vai dar certo, muita coisa boa aconteceu ontem, ontem quinta, e então tô bem contente. E legal que os contrastes e problemas que aconteceram na quinta, não, na quarta, também teve como eu me manter sem desespero, tentando ajudar da melhor forma possível também. Tá? Em relação à alimentação, super tranquilo, ontem, hoje eu vou no rodízio de japa, convidei o pessoal pra ir pra uma comemoraçãozinha, tipo, pessoal que eu digo, meu cunhado, e eu não sei se minha cunhada vai. Mas, olha só, deixa eu vir aqui pra vocês verem. Ah, não, vou ter que parar e depois eu viro, então, pera. Bom, vamos lá, tô de top, tá, gente? É, então, ó, já dei uma bela de uma murchada, lembra essa parte aqui que tava me incomodando? Olha só como já diminuiu. Diminuiu. Aqui também, ó. E assim, nossa, tô descabelada ainda. Tô contente? Tô contente. Eu sei, eu não estou treinando da forma como eu treinar. Eu sei que se eu voltar com o meu treino e manter essa minha liberdade alimentar, porque 80% é alimentação, mas chega uma hora que você precisa de treino, tá, galera? Eu sei que se eu voltar pra minha liberdade alimentar, se eu voltar pras minhas rotinas de treino, eu ainda dou uma mudada. Só que, assim, pelo que eu estou treinando agora e pela minha liberdade alimentar que eu estou vivendo, pra mim está perfeito. E eu sei que, tipo, meu corpo ainda vai se transformar muito com essa minha alimentação a longo das semanas e meses, tá? Então, vocês vão acompanhando aqui comigo. E até de noite. Oiê! Parecia que agora é de noite, sexta-feira. Fui comer meu rodízio de japa, maravilhoso, delicioso. Muitas comemorações, uma semana muito estranha. Altos e baixos, altos e baixos, mas tô muito feliz que eu mantive a minha positividade em tudo. E olha só que interessante no almoço o que aconteceu. Eu fui comer em um lugar que era prato feito. E aí, eu lá falando pro moço, ele me mostrando que tinha falado, eu só quero o frango, o legumes e uma salada. Ele ok, só que ele não sabia que eu não queria arroz e feijão. Então, aí veio o arroz, aquele montinho e o feijão numa compuquinha separado. Eu poderia ter comido o arroz. Não estava com vontade, eu sabia que eu ia comer japa hoje de noite. Eu falei, meu, o legumes que veio bastante, uma delícia. Veio três filés de frango e a salada. Eu falei, já vai ser o suficiente, já vai ser o suficiente, não tem necessidade. Então, assim, estava ali no meu prato, bonitinho o arroz. Não relei no arroz, não consegui nem comer todo o legumes. Então, é assim, não é porque está ali que você tem que comer, tá? Entra naquela coisa, nossa, mas você vai desperdiçar comida? Gente, eu não sou a favor de desperdiçar comida. Porém, foi uma falta de comunicação minha, infelizmente foi. Mas, assim, não é porque estava ali que eu ia comer. Ah, não, foi, não vou desperdiçar, vou comer. Porque esse é um dos erros que a gente comete na hora de a gente escolher e comer alguma coisa com consciência. Algumas pessoas concordam, outras não, mas é a minha opinião, tá? Então, percebi na hora que não valeria a pena. Estava lindo, maravilhoso o arroz, um cheiro delicioso. Mas eu falei, hoje à noite eu já vou comer um rodízio de japa, com tudo que eu tenho direito no rodízio. Então, pra que comer isso agora, tá? Então, isso que eu queria dividir com vocês. No mais, o dia foi maravilhoso, muito bom. E é isso, tô conseguindo colocar os vídeos no canal também. Então, acho que... Terminou de carregar um agora. Eu acho que pelo menos, ó, o de agora é o dia 24. 24. Tenho do dia 23 também. Enfim, vou colocar tudo em ordem, tá bom? Dia 22 já tá carregando no YouTube. Boa noite. Boa noite.